A imagem é realmente assustadora. O bumbum da recém-nascida teve queimaduras de terceiro grau. E por isso ela precisou ficar oito dias na UTI. Foi no mesmo dia que ela tinha nascido. Minha mãe já tirou a roupinha dela e falou não, vamos ter que levar ela para a enfermeira ver se vai ter que levar ela para a UTI. E quando eu descobri, eu fiquei abalada demais. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que eu fazia. O relatório médico entregue pelo hospital diz que os leitos da UTI neonatal estavam ocupados. E para aquecer Yasmin, ela foi colocada em um berço comum, com bolsas de água quente em volta e cobertores por cima. Indignado, o pai da menina não entende como eles deixaram isso acontecer. Eles nunca conversaram com nós não. Nós só íamos lá, eles atendiam nós e dava de mamar e só. Nunca falou nada, nunca comentou nada, nunca quis falar nem que jeito que ela queimou. Yasmin Bispo Souza só tem 19 dias. Ela está fazendo tratamento no hospital de queimaduras de Anápolis e tem se recuperado bem. Mesmo com a filha em casa, já no colo do pai, a mãe conta que o susto foi muito grande e que está traumatizada. É triste, é muito triste mesmo. Como eu falei, eu não imaginava ter que passar por uma situação dessa. Para evitar que outras famílias passem por isso, os pais decidiram procurar a polícia e registrar a ocorrência. Foi Deus que guardou a minha filha, porque uma queimada dessa daqui podia levar a minha filha a óbito. Eu quero que eles cuidem mais das pessoas, com mais respeito. Isso aconteceu com a minha filha, mas podia ser com outras mãezinhas. Eu estou fazendo isso aqui porque se eu deixar desse jeito, isso pode acontecer várias, várias vezes e ninguém faz nada. Ninguém toma providência, ninguém melhora o tratamento. Ninguém toma providência, ninguém toma providência, ninguém toma providência.